Eu, 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 Edson Funk Oh, 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 brabo Oh, 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 oh Essa é onda do momento, o modelo aqui tá lançando Essa é onda do momento, o modelo aqui tá lançando O baile tá lutadão e geral tá abrazando Na onda do sarri roça a tropa toda tá passando Tá, tá, tá passando Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Essa é onda do momento, o modelo aqui tá lançando O baile tá louco, tá não, e geral tá embrazando Na roda do sorriso, a tropa toda tá passando Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda de todas as novinhas que tão lançando um jeito de puta Sarra na bunda, sarra na bunda de todas as novinhas que tão lançando um jeito de puta Sarra nela, sarra nela, sarra nela, sarra nela, sarra nela, sarra nela, sarra nela Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarra nela, sarra nela, sarra nela, sarra nela Essa é onda do momento, o modelo que tá lançando Essa é onda do momento, o modelo que tá lançando O baile tá louco, tá não, e geral tá embrazando Na onda do sorri e roça, a tropa toda tá passando Tá passando, tá passando Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Essa é nova do momento, o bandana aqui tá lançando O baile tá louca, não, e geral tá embraçando Na onda do sorri e roça, a tropa toda tá passando Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarrando, sarrando, sarrando nessas meninas Sarrando, sarrando nessas meninas Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando um projeto de puta Sarra na bunda, sarra na bunda, sarra na bunda Sarra na bunda, sarra na bunda de todas as novinhas Que tão lançando um projeto de puta Sarrado, sarrado, sarrado nas suas meninas É o que, buque, buque